Glória a Deus! Quem conhece essa garota aqui? Você vai conhecer daqui a pouco, você que não conhece. Aleluia! Aleluia! Glória ao nome de Jesus! Essa galera aqui é embaçada, hein? Vai segurando esse som aí. Aleluia! Glória a Deus! Levante as suas mãos aos céus e adore a Jesus nessa noite. O Senhor é bem-vindo neste lugar. Espírito Santo de Deus. Obrigado pela Tua graça, Senhor. Obrigado pelo Teu amor que nos alcançou. Estávamos presos, Senhor, nos nossos pecados e delitos. Mas o Teu amor, a Tua mão poderosa nos alcançou. Estamos aqui nesta noite para adorar o Senhor. Celebrar o Teu nome. Aleluia! Glória a Deus! Suas palmas adorando a Ele! Quem quebra o jugo do meu pecado, tão poderoso é o meu amado, o rei da glória, o soberano Deus. Quem faz tremer o céu e a terra, eu admiro, desejo tanto, o rei da glória, o soberano Deus. Deus, maravilhosa graça, infalido amor, tomou o meu lugar. A minha cruz levou, Sua vida deu por mim, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Suas palmas assim, oh! Oh, 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 oh! Quem traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livrado mal. O rei da glória, o soberano Deus. Ele governa o jardimina em São Paulo, governa o mundo com sua justiça. É como o sol, sua face brilha, o rei da glória, o soberano Deus. Deus, maravilhosa graça, que infalido amor, tomou o meu lugar. A minha cruz levou, sua vida deu por mim. A sua vida deu, estou liberto enfim. Oh, 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 Jesus, eu canto pelo que fez por mim. E as suas palmas adorando a Jesus nessa noite. Deus, digno é o Cordeiro de receber toda honra, toda glória, toda adoração. Ao rei dos reis e senhor dos senhores, erguemos um trono de louvor a Ti nesse dia, Senhor. Tu és entronizado sobre Jardimina. Tu és entronizado sobre a cidade de São Paulo. Tu és o senhor da nossa cidade. Tu és o senhor da nossa nação. E Tu és digno de receber toda adoração e todo louvor. Digno é o Cordeiro, digno é o rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro, ele é digno de honra e glória. Digno é o rei que a morte venceu. Declare. Digno é o Cordeiro, digno é o rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o rei. Maravilhosa graça, que em fale do amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim, estou liberto, estou liberto enfim. Jesus, eu canto, declare maravilhosa graça, maravilhosa graça, que em fale do amor, tomou o meu lugar, a minha cruz, a minha cruz levou, a minha cruz levou. Sua vida deu por mim, a sua vida deu por mim, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim, aleluia. Aleluia. Aplauda Jesus, o mais forte que você puder. Pergunte para quem está ao seu lado aí, você tem enfrentado alguma barreira na sua vida, na sua história? Alguma muralha tem se levantado contra você? Sim ou não? Então diga para essa pessoa assim ó, muralhas vão cair hoje. Eu profetizo sobre a sua vida, eu profetizo sobre a sua vida, diga isso para alguém, eu profetizo sobre a sua vida. Que tudo aquilo que estiver te embaraçando, de ter um relacionamento com Deus, de ter intimidade com Deus, de se aproximar de Deus. Diga assim hoje, faz assim com a mão, vai cair por terra. Essas muralhas vão cair hoje, Deus vai abrir portas na sua direção. O amor de Deus está te atraindo hoje, amém? Amém? Porque Deus tem coisa nova para fazer na sua vida. Aleluia, e eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, durante todo o dia, aqui na apresentação desse evento maravilhoso. E agora poder erguer a minha voz e adorar a Jesus com você é um privilégio. Muitos não tiveram a oportunidade que nós temos nesse dia. Muitos não acordaram, muitos morreram, milhares morreram. E você está aqui respirando o fôlego da vida que Deus soprou sobre você. Então seja grato a Ele. E toda e qualquer barreira que se levantou, diga para quem está ao seu lado, vai cair por terra. Amém? Aleluia! Quantos filhos de Deus nós temos aqui essa noite? É! Cante! Somos filhos de Deus em uma só voz. Cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar. O poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente. E todas as muralhas vão vir a pó. Elas cairão. Cantamos bom. Cantamos bom. Tu és bom. Que o céu se enxeram com o nosso louvor. Cantamos bom. Tu és bom. Que todos saibam que Tu és Senhor. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Que o céu se enxeram com o nosso louvor. Aleluia! Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Nós levantamos Teu nome. Expulsamos as trevas. Deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente. Tu vais à nossa frente. E todas as muralhas vão se dissipar. Elas fluirão. Cantamos bom. Cantamos bom. Cantamos bom. Tu és bom. Que o céu se enxeram com o nosso louvor. Cantamos bom. Tu és bom. Que todos saibam que Tu és Senhor. Cantamos. Declare. Que o céu se enxeram com o nosso louvor. Cantamos bom. Cantamos bom. Tu és bom. Que todos saibam que Tu és Senhor. Ó Deus. Tu és Senhor. Tu és o nosso Senhor. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Declare. Declare. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair Muralhas vão cair Muralhas vão cair Cantar nos montes Depende as suas mãos e declare isso nessa noite Muralhas vão, que todos saibam Que todos saibam Cantar nos montes Tu és bom Que os céus se encham com o nosso louvor Cantar nos montes Tu és bom Que todos saibam Que Tu és Senhor Oh, oh Deus Somente Tu és o nosso Senhor Digno de honra, glória, louvor e adoração Oh, oh, oh Oh, oh, oh Já caiu Pergunte para quem está ao seu lado Você acredita nessa palavra? Você crê Que as muralhas já caíram? Então diga para essa pessoa Tome posse da sua bênção Nessa noite em nome de Jesus De orá-la-ma-xor-ri-cantará-ba-ba-xá Vai fazer um grande som Tem tempo? Tem É Tem uma canção linda, vamos fazer A missão de todo crente Levar o índio de Jesus Por toda Para toda criatura Muitas vezes nós queremos estar perto de pessoas famosas Quem sabe você vem aqui com uma expectativa enorme Para ver alguém famoso Que não é o meu caso Mas você pode estar do lado de alguém Que precisa de um abraço teu Você pode estar morando ao lado de alguém Que precisa das suas mãos estendidas Você pode estar do lado de alguém Que precisa da sua palavra, do seu abraço Amém? Quem está entendendo isso? O seu milagre pode estar do seu lado E a pessoa que você pode Abençoar Está do seu lado Amém? Eu quero estar perto de Jesus E ao lado dos pecadores Levando o amor dele Quem está comigo diga amém Aplauda Jesus nessa noite Amém? Eu quero estar perto de ti Senhor Do teu amor Sem tristeza ou dor Eu quero ouvir vozes De anjos no céu Cantando a ti Cantando o que? Cantando o que? Amém Declare Santo Poderoso O grande eu sou Ele é digno E não há outro E não há outro O grande eu sou O grande eu sou O grande eu sou Eu quero estar perto Estar ao teu lado Amando ao pecado Amando ao pecado Mas não ao pecado Quero ver ossos secos Fazendo o que? Voltando a viver Cantando a ti Cante a Ele Aleluia Amém Santo 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 Poderoso O grande eu sou Que é digno Não há outro Poderoso O grande eu sou O grande eu sou Se tu és O grande eu sou O grande eu sou Se tu és O grande eu sou O grande eu sou Montanhas estremecem Demônios a fugir Na menção do nome dele Rei de majestade Não há poder no inferno Não, não, que possa Diante da presença e do poder O grande eu sou 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 Ele é É claro Aleluia Santo, santo Poderoso O grande eu sou 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 Aleluia É digno E não há outro Poderoso O grande eu sou O grande eu sou Declare o grande eu sou Tu és Senhor O grande eu sou Sim, tu és Senhor O grande eu sou Aleluia Aleluia Toda glória Toda honra e toda adoração Seja dada ao grande eu sou nesta noite Nós estamos aqui por causa dele A presença dele nos trouxe para este lugar E aonde se faz um trono de louvor Ele se faz presente Ele se manifesta Diga para quem está ao seu lado O grande eu sou Está aqui Tocando a sua vida Tocando você E libertando você Somente você que acredita nisso Dê um brado de louvor ao Senhor E um forte aplauso a Ele É Aleluia Amém 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 Obrigado.